a galera criatura super saia dinara né galera galera tô passando aqui para mostrar aí a foto do grandioso tos né galera recebendo um prêmio aí com seu tratador na época né que era tratado dele e a gente tem um áudio aqui né do filho dele é dizendo né dizendo para o pessoal a data para quem não sabe né a data que foi falecimento do nosso grandioso tos achei interessante que ela é todo mundo saber pois eu tenho um é um galo aqui que todo mundo sabe que é o joara o joara é capa amarela tos galera um seta estrela então vamos ouvir aí o áudio do filho do tos falando sobre essa triste data né galera para a gente que também ficou histórica e precisa ser lembrada né então é isso aí galera um grande galista um divisor de águas aí no galismo foi quem criou as branquinhas viu acho que vocês entendem o que eu tô dizendo né então vamos para o áudio do filho do tos boa noite meu amigo tudo bem e aí como é que tem as coisas não ele faleceu dia 11 de janeiro de 2012 do falecimento dele dia 11 de janeiro de 2012 e ainda vai fazer dez anos ainda em janeiro de 2022 vai fazer dez anos